Leões, os reis das savanas africanas, esse aí é um jovem macho, tá começando a crescer juba, mas ele ainda é bastante jovem, chegou uma leoa, mas quem que é o pequenininho que tá enfrentando esses poderosos leões? Veja ali na toca, assustado provavelmente com o filhote e atacando aí os leões, se defendendo dos leões na verdade. É o mangusto, mangusto é um animal pequenininho, mas muito valente. Outro baixinho da África que é muito valente é o suricato, e outro ainda é o texugo do mel, esse é uma fera, o texugo do mel é o tamanho desse mangusto aí, mas muito valente, muito, muito mesmo. Eu fiz um vídeo falando tudo sobre o texugo do mel e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Olha esse mangusto mordendo o nariz, o focinho do leão, os leões ficam com medo e vou embora, olha lá. Que coragem, hein?